Rebeca Andrade e todas as outras medalhistas brasileiras e medalhistas brasileiros terão as suas premiações taxadas pelo governo federal. Sim, os prêmios em dinheiro serão taxados quando chegarem aqui no Brasil com o imposto de renda, com uma tributação de quase 30%. Outro dia uma matéria na Folha falando que a família da Rebeca Andrade fez vaquinha, vendia como ambulante nas ruas, rezava, enfim. Fez todo um esforço para poder acompanhar a Rebeca nas Olimpíadas e torcer pela sua vitória. E aí, comentários claramente preconceituosos em relação à religião, falando que é muito legal ficar rezando, pedir para Deus, mas, na verdade, o que levou a Rebeca para lá foi o Bolsa Atleta. Aí você entra aqui no site do Ministério do Esporte para ver o quanto é o tal do Bolsa Atleta, né? Atleta de base recebe 12 parcelas de R$370, uma miséria. Assim, ninguém consegue sobreviver com R$370, ainda mais se você considera que você, para ser um atleta, precisa dedicar a sua vida a ser um atleta e abdicar de trabalhar e abdicar de estudar para ser, em tempo integral, um atleta. Um atleta nacional, R$925, ou seja, menos que um salário mínimo. Como é que um sujeito dedica a sua vida para ser um atleta com menos de um salário mínimo? Aí você vai ver um atleta internacional, já está no topo, no topo dos rankings nacionais e que vai representar o Brasil lá fora. R$1.800, R$1.850. Não, mas põe um atleta olímpico. Um atleta que está no topo do topo, para levar o nome do Brasil para fora, para inspirar milhões de jovens praticarem esportes, a melhorarem sua saúde, a não estarem no crime. Um atleta olímpico ganha bolsa de R$3.100, o cara que está no topo do topo. E aí, querem dizer que é isso que leva um atleta para as Olimpíadas e não o esforço da família, o sacrifício da família e menosprezando as orações da família, atacar dizendo, ah, foda-se a sua oração, o que te levou foi a ajuda do governo, sabe? É um negócio tão patético, é um negócio tão mesquinho, que parece que a pessoa torce contra o atleta se ele for religioso, né? Se ele for manifestar a sua religião, ah, não, não quero a sua medalha, não quero você representar no meu país. Só serve se ele for ultra grato ao governo, como se o governo estivesse fazendo algum tipo de caridade. Aliás, já adianto para vocês, apresentei um projeto para isentar a tributação das premiações em Olimpíadas, tanto para atletas de esportes convencionais como atletas de esportes eletrônicos. Nós teremos Olimpíadas de esportes no ano que vem e o Brasil possui grandes talentos, como vocês sabem, que devem ser incentivados, principalmente nesse momento em que é o início do reconhecimento internacional em relação a esses esportes. E vamos também falar sobre uma grana extra que o Poder Judiciário vai ter e que vai gastar com aumento de salário graças ao arcabouço fiscal, aquele aprovado por Fernando Haddad sobre a justificativa de ser a demonstração de responsabilidade fiscal do governo Lula. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. E quero lembrar também que as coisas, as notícias em primeira mão e também participar dos nossos grupos de pressão para aprovação de projetos, inclusive deste de premiações olímpicas que eu coloquei aqui para vocês, você consegue, ingressando nos nossos canais, nos nossos grupos de WhatsApp, o link está aí na descrição do vídeo, e também o nosso curso para você, infelizmente, superar mais de 90% dos brasileiros que não possuem a capacidade de ler e escrever com clareza com o nosso curso Os Segredos da Escrita, que também está aí à disposição no link na descrição do vídeo. Vamos lá. O Poder Judiciário terá R$ 3,840 milhões a mais para gastos em 2025 graças ao arcabouço. O Poder Judiciário terá um espaço extra de R$ 3,84 bilhões para gastos em 2025 graças ao arcabouço fiscal. Cerca de R$ 1,4 bilhão desse montante vem da expansão real do limite acima da inflação no período. Parte da folga deve ser usada para bancar reajustes salariais concedidos aos magistrados. Ou seja, um juiz, um promotor, um deputado federal, um senador recebem R$ 44 mil no nosso país. Isso sem contar que no Ministério Público e no Judiciário você ainda tem penduricalhos que fazem com que esses salários turbinados cheguem aí a R$ 100, R$ 200 mil por mês. R$ 100, R$ 200 mil por mês do dinheiro do mais pobre. A própria Justiça Trabalhista, que se diz a grande Justiça Defensora dos Mais Pobres, mais de 80% do seu orçamento é para a folha de pagamento, é para pagar super salário. Não é para atender com dignidade quem precisa, não é para atender o cidadão mais pobre, é para aumentar os próprios salários. E aí, quando você tem quase R$ 4 bilhões de folga de orçamento, o que você faz? Investe em estrutura, investe em tecnologia, investe em produtividade? Vamos fazer com que o nosso Judiciário não seja um dos mais lentos? É uma decisão urgente, demore anos para ser tomada? Não, vamos aumentar salário. E o péssimo serviço também, que é prestado pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, e com esse aumento que eu já alertei na votação do arcabouço, que não fazia o menor sentido um arcabouço que obrigava a aumentar os gastos. Se você está aprovando um arcabouço, um teto fiscal, não faz sentido que esse teto te obrigue, primeiro, a gastar, no mínimo, aquilo que foi aprovado pela inflação, mais 0,6% ou até 2,5%, dependendo dos resultados da arrecadação. Pouco se preocupando com o resultado dos gastos. Pouco se preocupando se a gente atinge ou não atinge meta de superávit. Isso eu alertei lá atrás, na votação do arcabouço. Agora a gente está tendo o resultado disso. Aumento obrigatório da inflação, mais 2,5%, que vai ser utilizado para quê? Para aumento de salário de quem já ganha, no mínimo, no mínimo, de quem já ganha, no mínimo, 44 mil reais. E ainda vem esquerdista com a cara de pau e dizer que o Bolsa Atleta é uma maravilha porque paga 3 mil reais para um atleta olímpico. O atleta olímpico deveria estar ganhando 30 mil reais. Esse sim, ele não tem que estar preocupado com outras coisas que não o seu rendimento de atleta, porque é de interesse público que um atleta olímpico não tenha outras preocupações que não trazer a medalha para o seu país. É de interesse público que ele não precisa ficar se preocupando com os boletos, porque ele precisa se preocupar em trazer um benefício para milhões de brasileiros, porque quando ele ganha uma medalha, ele não está ganhando uma medalha apenas para si, não é apenas um benefício pessoal. Ele está trazendo benefício para o país, para a reputação, para a imagem do país. Ele está inspirando milhões de pessoas, ele está movimentando uma indústria milionária maior do que o prêmio que ele vai receber, maior do que o Bolsa Atleta que ele vai receber. Ele está gerando emprego, ele está gerando renda. Mas essa é uma discussão que a gente vai continuar tendo por décadas. Olimpíada após Olimpíada, a gente vai continuar tendo porque o investimento vai continuar sendo uma piada enquanto a gente não tiver um governo sério e a gente não tem uma perspectiva, por enquanto, de ter um governo sério o suficiente para que toda a nossa política de esporte mude de patamar. Enquanto isso, olha lá, Janja viaja a Paris com a equipe de comunicação que fiam e divulga vídeos de todos os seus passos, como se fosse de interesse público, primeiro, mandar a primeira dama para representar o presidente da república ou para representar o governo. Ou manda o presidente da república, ou manda o vice-presidente da república, ou manda o ministro do esporte, ou manda o nosso chanceler, o representante do Itamaraty. Primeira dama não tem um papel institucional de representar o governo, gente. Primeira dama não recebe voto, não é eleita. Ela pode exercer o papel e exerce um papel simbólico no governo? Sim, não há nenhum problema disso. Agora, não de representar governo, não de representar Estado, pior ainda, a gente não está falando nem de representar o governo, a gente está falando de representar Estado. Pior, de representar o país inteiro, sem ter um único voto. Eu posso não gostar do Lula, eu posso querer que o Lula seja preso, posso achar o Lula um bandido, mas ele é a representação legítima do Estado brasileiro fora do Brasil. Posso não gostar do nosso chanceler e achar que a sua política externa de passar pano para terrorista e de criticar o Estado de Israel, passar pano para a ditadura, é uma piada, mas ainda assim ele é a representação do meu país, legítima, que tem que ser reconhecida como tal. A gente não é, muito menos ter gasto público com isso, isso é absolutamente imoral e deveria ser ilegal. Se o nosso Supremo Tribunal Federal levasse os princípios da administração pública a sério, essas e outras práticas seriam consideradas ilegais, pelos próprios princípios previstos na nossa Constituição. Mas, enfim, essa é uma outra discussão longa de como princípios constitucionais viraram desculpa para a escolhambação e para a interpretação e para o Supremo legislar, em vez de garantir a aplicação desses princípios. Aí, falando de judiciário, vamos lá, e de cortes superiores, ministros do STJ podem gastar R$ 90 mil por ano em viagens no país. Questionado se existe um limite para gastos no exterior, ou seja, R$ 90 mil por ano dentro do Brasil, que cada ministro do STJ pode gastar. A assessoria informou um normativo vigente para viagens internacionais que não tem teto de valores. Olha só que maravilha. Este é o país que taxa a premiação de atletas olímpicos, que paga uma bolsa de R$ 3 mil para atletas olímpicos e que ainda diz que o atleta olímpico tem que dar graças a Deus por essa bolsa. É realmente, assim, uma situação muito triste, muito lamentável o que se vive aqui, partindo não só do governo e da classe política, mas da própria sociedade. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou é só você clicar no link da descrição do vídeo.